E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Viano, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje agora estamos aqui pra um vídeo diferente, galera. É um vídeo que eu faço aí todo o FIFA, mas aqui no FIFA 18 eu não tinha feito ainda, que é aqui uma série que vai chamar a partir de agora Lei do Ex, que eu faço aí times no Ultimate Team e enfrento aí amigos, inscritos, com um elenco cheio de jogadores que já passaram por algum time do Brasil. Pra começar, a gente sempre começa pelo São Paulo, que é o time que é o Torso e vamos aqui mostrar o nosso elenco e vamos ver contra quem que a gente vai jogar, né? Aqui no gol a gente tem o Fabiano, que jogou no São Paulo aí em 2008, se eu não me engano, foi um dos milhares de reservas do Rogério. Aqui na lateral direita temos o Douglas, sim, o Mito Douglas, o melhor Detutti. Aqui na zaga temos o Michael, é um ótimo zagueiro, acabou saindo aí por causa da má fase do elenco todo, né? Aí colocaram nas costas dele, mas é um ótimo zagueiro. Junto com ele, temos o Rafael Toloi, que foi campeão pelo São Paulo da Sul-Americana de 2012. Na esquerda temos o Paulo Miranda, que em 2013 jogou de lateral direito quando precisou. Então já que não tem nenhum outro lateral sem ser o Douglas, que jogou pelo São Paulo no FIFA. Então vamos provisar ele, já que ele já jogou de lateral no São Paulo, né? Aqui de volante, temos o Souza, que jogou muito no São Paulo, naquele time de 2014, se eu não me engano, que o Cruzeiro foi campeão e que o São Paulo foi vice. E tá aí também temos o Maestro Ganso, né? Um cara que eu gosto demais. Eu acho que, diferente, muita gente eu gosto dele, né? Porque falam que ele dorme em campo e tal, que ele é morto. Mas o que ele tem que fazer, ele faz muito bem, que é tocar a bola. A visão dele, mano, é... mano, genial. E também pra fechar o meio campo, temos aqui o Thiago Mendes, rei do long shot, né? Só que não. Sim, ele fazia alguns gols de longe, né? Acho que a maioria dos gols era de longe, mas, né? Às vezes eles davam umas espanadas do nada, né, mano? Começando aqui pelo nosso SA, que é o nosso falso 9. E o Sinho, o cara tá preto. E o Sinho que passou duas vezes pelo São Paulo. E, mano, é um cara muito bom aí. No FIFA também tem 5 de drible. Então, eu resolvi testar essa cartinha dele com 5 de drible, né? E aqui, o destaque do time, né? É o David Nellis, 80 de overall. Carta preta, ele tem a cartinha prata, que é 74 de overall. E ele jogou demais no clássico lá na Holanda, né? Ele tá jogando no Ajax. Ele jogou demais no clássico, ganhou uma cartinha 80, mano. 6 a mais de overall. E na esquerda, temos aqui o Luiz Araújo. Um monstro também, jogou pelo São Paulo. Não jogou muito tempo, mas... Aqui no banco, temos o Willian José, temos o Pires, temos o Caleri. Temos o Ademilson, Kaká, Lucas, Lucão. O zagueiro Sedex, só entrega. E também o Evandro, aqui pra completar, né? Bom, dessa vez eu jogo contra o Mauro, né? Que sempre joga contra mim aí, quando eu preciso gravar algum vídeo no Ultimate Team, né? Então, eu já vou aceitar o convite e vamos ver no que dá. Bom, galera, tive que achar um cara aqui no jogo único online. Porque com o Mauro, mano, não tava conseguindo fazer aí que a gente conseguisse jogar. E o cara aí tem um time um tanto quanto desentrosado com o Rui Costa ali. Que é o que tá mais ajudando, porque dá química pra todo mundo, né? Então, vamos lá. Ver aí como que se sai esse time do São Paulo contra esse time sem química. O meu time aqui não tem 100% de química, porque tem os caras... O Paulo mirando no lateral, né? Mas vamos ver aí. Não é pra ser um jogo sério, né? Vamos ver como vai proceder a esse jogo. O Rui Costa vai virar a bola pro David Neres aqui, ó. Ele vem, hein? Ele vem, hein? Olha o Yusinho. Que jogada, David Neres! Cortou o goleiro, bateu na perna dele. Se eu consigo cortar o goleiro, mano... O cara só jogou, não. Olha, o gol já fez a zaga. Passou, foi o retor do Rui Costa. Que vem correndo mais que tudo. Bateu pro gol, é gol. Bateu pro Rui Costa, ninguém pegou 1x0. Que merda, hein? Olha a jogadinha ali. Vamos pegar. Pegamos! Luiz Araújo bate daí! Nossa, não tem o rebote ali. Não consegui, bateu pro gol! Ih, gol feio, mano! Embrasa, David Neres, embrasa, mano. Nossa, que gol feio, mano! Nossa, mas só por Deus! Ih, gol feio! David Neres... Olha, vamos chamar pro drible aqui, vem. Vem, papai! Olha o cara, começou a fazer drible com o Rui Costa ali. Eu acho que ele só tem o Rui Costa, hein? Parou de jogar a FIFA. Fez o DM do Rui Costa ali, vendeu tudo pra fazer. E, mano, ou tirou em algum... Num pack Melhoria Ouro, alguma coisa assim. Porque o time dele é bem... Não é só o Rui Costa mesmo. E mesmo assim, ele vai indo, né? Porque é ícone, ícone. É bem roubado. E vamos vendo que... Olha! Olha lá, a Fabiana pegou. Rapaz, o Rui Costa é o famoso capítulo. O cara só sabe fazer jogada com o Rui Costa, mano. Então é só marcar ele que vai dar bom. Olha lá, David Neres. Opa! Puxou ali. Já deixou no chão. Vamos, David Neres. Vamos nele. Camisa 10. Vem, papai. Vem. Vem pro drible. Vem pro chapéu. Negócio do chapéu a partir daí mesmo. Diviou! Depois do chapéu do Ilcinho, mano. Mandou pro gol, desviou. E é nosso. Embrasa, Ilcinho. Embrasa, mano. Mandou e voltou aqui. Luiz Araújo de novo. Passou. Vamos, Ilcinho. Ilcinho passou no meio. E o Ilcinho bate. Ilcinho! Ele tá de falso 9, mas tá jogando muito, hein? Embrasa de novo, mano. Galera, fim de primeiro tempo. Vou colocar aqui, mano. Vamos fazer uns testes aqui. Por o Ilcinho de ponta aqui. E vou colocar o Caleri, mano. Vou colocar o Caleri. Vem pra cá, Caleri. Toca nele que é gol. Vamos também pôr o Lucão na zaga. Vamos ver no que dá aí. Olha o Caleri. Toca nele que é gol, não é? Vamos ver então. Caleri. Basta! Vai dali mesmo. Uma finalização simplesmente ridícula, Caio. Não vai ficar bravo comigo. Mas até você batia melhor na bola, Thiago. Olha o Ilcinho. Vem. Briga com o garoto. Vem. 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 Vem marcação. Vem marcação. Vem. Que vai tomar chapéu. Eu quero ver. Vem, Rui Costa. Toma esse chapéu então, fera. Então vem. Quer tomar de novo? Quer tomar de novo? Vem, Rui Costa. Vem de novo, papai. Vem. De novo, Ilcinho. Vem, Ilcinho. Vem. Chama. Chama, parceiro. Chama. Vamos, Ilcinho. Vem comigo, papai. Vem comigo. Ó, passa aí, Rui Costa. Que passe em profundidade e cruzou na área pro Ilcinho. Pro Ilcinho não, né? Ó. Ó. Carregou o chute, mano. O chute que acumulou do outro jogador. O Palmeiras chutou de fora da área. Quase fez o gol ainda, hein? E é isso aí, galera. Fim de jogo. Ganhamos aí de 3x1, é isso? Ganhamos aí de 3x1 do Trapalhões e o 9-6-9. E é isso aí. Vamos pras considerações finais. Bom, galera. Esse time aqui é o time dos jogadores do São Paulo. Primeiro episódio da Lei do Ex aí no FIFA 18. E me falem aí times que vocês querem que eu faça a mesma coisa aqui. Times do Brasil, obviamente, né? Ou times fora do Brasil, pode ser uma boa também. Mas aí vai ter Legend, aí eu não vou ter com essa eu comprar, né? Bom, esse aí foi o nosso time. Ou aqui as considerações. O Ilcinho é um ótimo jogador, mas não tem como você encaixar ele. Só se você tiver um time brasileiro. Ou da MLS, dedo demais. É bem legal aí você ficar driblando e tal, pra quem sabe. O David Neres é uma boa opção pra time brasileiro também. Ele não é muito caro, é no máximo 15 mil coins. E fora eles, manos, eu não acho que não teve nenhum destaque. Só o Fabiano também. Mas você só vai usar ele num time de prato do Brasil. E de resto, são jogadores medianos, né? Que dá pra usar, mas tem melhores, né? E é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal aqui embaixo. Eu vou ficando por aqui. Minhas redes sociais aqui embaixo. Twitter, Instagram e Snap. Me seguem todas lá pra acompanhar um pouco mais de perto. E é isso, né? Eu vou ficando por aqui. Me falem aí o time que vocês querem no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Até mais um vídeo. Fui, galera. Falou! Fui, galera!